Música Se você é uma daquelas pessoas que tem cartões de crédito de tudo que é loja para aproveitar descontos e benefícios de parcelamento, fique de olho na nossa matéria. Nós vamos mostrar que além das facilidades, esses pedacinhos de plástico podem trazer muita dor de cabeça. Tá precisando fazer aquela comprinha, mas o dinheiro não dá? O que fazer? As pessoas geralmente aderem ao cartão de crédito. Isso, o dinheiro de plástico. Hoje em dia, ter um cartão é muito mais fácil. Até mesmo as lojas oferecem cartões próprios para seus clientes e prometem muitos benefícios. No Brasil, só no ano passado, o número de cartões de rede cresceram cerca de 11%. Uma forma de fidelizar o cliente que não possui conta bancária. Os investimentos das redes de varejo para popularizar os cartões fez o segmento crescer em 2010. Propagandas de todos os tipos oferecem inúmeras vantagens para conquistar os clientes. Além dele dar um bônus para o cliente em cada compra, ou seja, ele, ao efetuar a primeira compra, ele tem um bônus de 10 reais nas compras a partir de 100 reais. E um bônus acumulativo, que a cada compra que ele vai efetuar nessa compra, ele vai acumulando que ele pode trocar por produtos na loja ou abater em futuras compras. A clientela agradece. Muito mais fácil você administrar as suas contas, você simplesmente centraliza em uma conta só todas as suas contas. E o dinheiro, a gente não tem como juntar dinheiro para comprar a vista não. Eu pelo menos não tenho. Eu acho muito bom. O cartão, você precisa de um produto, você vem, compra com maior facilidade. Você pagando o cartão em dia, é muito bom. Mas é preciso ficar atento. Tantas facilidades podem fazer as pessoas perderem o controle na hora das compras. É aí que os cartões se tornam verdadeiras armadilhas. Tanto para cartões de compra, como para cartões de crédito, ou como a disponibilidade aí que você tem hoje dos créditos direto ao consumidor e financiamentos, é importante você observar a sua renda, a sua capacidade de pagamento. Para que isso não se torne um problema que você, pela essa visão de ter um bem-estar hoje, você acabe se comprometendo muito para o futuro e tem uma dor de cabeça por muitos longos anos. Então, aquilo que pode ser uma felicidade por um dia, um mês e no curto prazo, pode se tornar um transtorno insuperável ao longo da sua vida. Um bom ambiente de trabalho é fundamental para o máximo rendimento de uma empresa. Se existe leveza, companheirismo e incentivo, o profissional certamente oferece o melhor do seu empenho para que o trabalho em equipe funcione e dê resultados. Você vai acompanhar agora um exemplo de que é possível estruturar bem o ambiente do seu trabalho sem abrir mão da seriedade e do rendimento. O ambiente de trabalho é o lugar onde a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo. Não há nada mais comum do que fazer dos colegas de profissão amigos pessoais. Para isso, esse lugar deve ser leve e harmonioso. É muito bom descontrar. Eu acho que até o rendimento do trabalho é melhor. É determinante a satisfação do trabalho. Ele fica mais alegre, produz melhor, descansa. Então, eu acho super importante. Pesquisas comprovam que o ambiente de trabalho mais leve traz como retorno para a empresa um funcionário mais feliz e que produz mais. Foi o que encontramos nessa agência de publicidade. Os funcionários convivem em um ambiente que nada lembra os escritórios convencionais. Esse publicitário disse que nunca trabalhou em uma empresa assim. Em outras empresas eu tive, assim, não que o ambiente fosse ruim, mas ele poderia ser melhor. Tendo visto o tempo que a gente passava lá dentro. As pessoas, em outras empresas que eu trabalhei, para dar as pessoas seriam muito legais, seriam muito bacanas. Isso faz muita diferença, o perfil das pessoas, entendeu? Que é uma das coisas que a gente tem legal aqui. Não é só você ter uma sinuca, não é só você ter um saco de pancada ou um jogo de darda. Para o diretor de atendimento da agência, a empresa ganha com o funcionário mais motivado. O direcionamento de uma política mais solta, vamos dizer, menos austera, menos arcaica, porque, na verdade, os formatos de se desenvolver esse trabalho, ele mudou. Hoje os profissionais, eles contam com tecnologias que tornam esse trabalho até remoto. Felipe também se sente bem na empresa que trabalha. Ele já recusou algumas propostas que ofereciam salários melhores. Eu trabalho há um ano e meio nessa empresa atual. E, de um ano para cá, eu recebi algumas propostas de salários maiores, de perspectivas também. Mas o meio ambiente de trabalho, ele propicia esse crescimento. Essa consultora de gestão de pessoas dá as dicas para um bom ambiente de trabalho. A gente pensar num ambiente de trabalho adequado, ele teria que atender à questão biológica, ou seja, a pessoa tem que ter segurança, limpeza. No aspecto psicológico, ela deveria ter um ambiente onde ela fosse aceita como pessoa. E no terceiro, na terceira questão, seria o quê? Seria a pessoa se sentir aceita no grupo. Ela alerta para que as empresas e seus funcionários saibam administrar liberdade e responsabilidade. Se você está totalmente solto numa organização, você não sabe o que se espera de você. E aí, como cada pessoa é diferente, cada um de nós tem a nossa medida. Então, essa questão de a gente saber claramente como a gente vai ser avaliado, o que se espera da gente e como a gente vai ser recompensado, é uma questão extremamente importante. Isso é bom para você avaliar como é que é o seu ambiente de trabalho, se dá para melhorar, como é que ele pode ser melhorado. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui no estúdio com a psicóloga organizacional Rochelle Martins, de Oliveira. Muito boa noite, Rochelle. Boa noite. Diz uma coisa, qual que é a importância de um ambiente harmonioso para o desenvolvimento do trabalho numa empresa? É muito importante para que a pessoa se desenvolva enquanto profissional. A empresa ganha em relação a isso, porque ela tem um ambiente mais favorável, mais propício para a sua organização. A partir do momento que a pessoa se sente agradável, ela se sente bem naquele ambiente de trabalho, ela produz mais. Existem vários estudos, universidades, estudos, existem livros também falando sobre isso, onde as pessoas produzem mais a partir de um ambiente de trabalho adequado, um ambiente bom. A infraestrutura de uma empresa ajuda nesse processo? Também. Não só a infraestrutura. Claro que o ambiente se compõe de pessoas, e muito mais as pessoas, os colegas de trabalho que vão facilitar isso. Mas um ambiente agradável, um ambiente limpo, um ambiente saudável, ela vai propiciar realmente muito essa questão da qualidade de vida e da pessoa se sentir bem. Até porque algumas empresas acabam oferecendo, digamos assim, momentos de relaxamento, sofás, redes, momentos para tirar aquele... salas para tirar um cochilo. Como é que isso se reflete no ambiente de trabalho, principalmente de uma empresa que trabalha com um grande número de funcionários? Eu já trabalhei, inclusive, numa empresa que adotava uma dessas técnicas. Então, isso facilita muito o dia a dia do profissional. O que acontece? Quando ele tem um ambiente de trabalho, onde ele possa ter um descanso, ter um momento onde ele saia daquela rotina, ele volta um outro profissional. Ele volta um profissional mais robusto, e aí ele vai produzir mais. Então, assim, empresas que adotam esse tipo de conduta, e eu já acompanhei algumas empresas, nesse sentido, elas melhoram a sua produção e a sua constituição. E entra aí a ginástica laboral também, né? Sim. E aí as empresas investem em tudo, né? Ginástica laboral, elas investem em salas, elas investem no próprio ambiente de trabalho, elas investem na capacitação do profissional, elas investem em várias coisas realmente para o profissional se sentir bem. Olha, agora a gente está falando de empresas que têm essa estrutura. Você, como psicologa organizacional, que entende muito bem da área, se você chegasse numa empresa que não tem nenhuma dessa estrutura, qual é a solução para se ter um bom ambiente numa empresa onde só existe a sala de trabalho e o momento de ir embora? Eu acho que, primeiramente, se começa com a equipe de trabalho, né? Essa a gente tem que começar trabalhando com essa equipe. Acho que antes de mostrar para a empresa que precisa ter um ambiente, que precisa ter um cochilão, que precisa ter o ginástica laboral, acho que você tem que trabalhar as pessoas. E aí depois começar a colocar essas técnicas que vão se favorecer. E para quem tem a sua empresa própria dentro de casa ou perto de casa, com poucos amigos, quais são as dicas para que a amizade e os problemas que a amizade traz também não atrapalhem o ambiente de trabalho? As amizades, elas são importantes, né? Claro que elas podem facilitar e elas podem atrapalhar o ambiente de trabalho. Acho que o dono da empresa, daquelas pequenas empresas, eles podem administrar, não fazendo o ambiente muito... Como é que eu posso... Deixar uma coisa mais livre, né? E claro, quando eles perceberem o que está acontecendo, é chamar o funcionário, conversar com o funcionário, fazer uma coisa mesmo mais próxima, né? Mas não... Em algumas outras empresas a gente vê que o dono, ele meio que burla esse processo, né? Ele castra as pessoas. Ah, não, todo mundo vai ter que ficar voltado para o seu computador e as pessoas não podem conversar. Então, isso dificulta muito a produção do profissional, né? Ok. Eu conversei aqui com a psicóloga organizacional, Rochelle Martins de Oliveira, e a gente falou um pouco mais sobre a importância de ter um bom ambiente de trabalho. Muito obrigado pela entrevista, Rochelle. De nada. Como já disse o famoso texto da americana Mary Schmidt, se eu pudesse dar a vocês uma dica para o futuro, eu diria usem filtro solar. Esse produto pode evitar muitos problemas de pele para quem está constantemente exposto ao sol. O sol traz bem-estar e ainda é responsável pela produção e absorção de vitamina D pelo corpo. Porém, quando não tomamos os cuidados necessários, ele deixa de ser um aliado e passa a ser vilão. E para não cair nessa armadilha, o jeito é tomar muito cuidado e se proteger do jeito que pode. É o caso de Flávia, que não abre mão do filtro solar. A partir do momento em que eu acordo, já estou usando o protetor solar. Pela minha pele ser branca e proteger também contra os raios ultravioleta, também é muito importante com esse problema que há da camada de ozônio, então é melhor prevenir usando o protetor solar. Em dias de calor, nada melhor do que vir à praia para tomar um bom banho de mar. Mas tem um item que é indispensável de ser trazido na bolsa. É o protetor solar. Quando vem à praia, as pessoas usam o protetor constantemente, mas no dia a dia acabam esquecendo de usá-lo. E isso pode trazer sérios danos à saúde. Mesmo sabendo da importância do uso do filtro solar, quase 70% da população não usa o produto diariamente. Esse dermatologista alerta sobre os danos causados pela falta de proteção. Os raios ultravioletas que vêm através da radiação solar podem causar inúmeros danos para a pele. Desde o envelhecimento mais precoce, queimaduras, como também o câncer de pele, que é muito temido. E tem algo que não dá para reclamar. Hoje, a variedade de protetor solar no mercado é grande e vai desde produtos mais conhecidos para o rosto, como também para o corpo, para os lábios e até para os cabelos. Somente no Brasil, 70% do mercado é movimentado por essa indústria. E com tanto produto disponível, é bom ficar atento. O protetor solar começa a escolha pelo tipo de pele. Qual é o tipo da pele? Se é uma pele mais clara ou uma pele mais escura? Então, você vai ter que escolher o fator de proteção, que deve geralmente ser acima de 30. Tem que ser um protetor solar que exista proteção contra raios UVB e UVA. Tem que ter os dois tipos de proteção. E um protetor solar que se adeque ao seu dia a dia. Por exemplo, se você é uma pessoa que sai muito ao sol, que tem muitas atividades ao ar livre, tem que ser um protetor solar mais resistente. Um protetor solar que tenha componentes físicos que possam bloquear esses raios ultravioletas. Você até já sabia como e por que usar o protetor. Mas depois de ter refrescado a memória, não custa nada fazer um pequeno esforço e cuidar mais da saúde. Então, fique esperto na dica de quem não se descuida. A primeira prevenção, assim que a gente chega na praia, é fazer logo a proteção, porque a criança principalmente tem a pele muito clara, né? A gente dá logo uma reforçada. Foi sepultada hoje, às 16 horas, no cemitério Parque da Paz, a senhora Maria Adeli Pinto Bardavil, mãe do diretor-presidente da Rede União, José Alberto Bardavil. Conhecida como Meire, Maria Adeli nasceu em 1927 e deixa seis filhos. Esse foi o União Brasil de hoje. Eu volto amanhã a partir das seis da noite. Até lá. O União Brasil de hoje é o União Brasil de hoje. O União Brasil de hoje é o União Brasil de hoje.